Você começa, quando você era criança, você começa a escrever essas historinhas e fazer as histórias em gibi. De onde você tirou isso? Como é que você fazia? Você tinha que ter alguma base, alguma coisa nesse sentido, né? Eu lia, cara. Eu lia igual um condenado. Eu lia igual um desesperado. Vocês não têm noção. Eu era tão doido pra esse negócio de quadrinho, porque eu comprava tudo que tinha na banca. E assim, banca é uma vez por mês que chega. Eu passava na primeira semana, eu comprava tudo. Eu ficava a semana inteira indo na banca, conhecia e aparecia alguma coisa nova. Então, essa coisa do fazer, não é de tirar. Eu queria participar do grupo, sabe? Aquela história, eu quero fazer parte desses caras, assim. Então, a gente tinha até um... Mandei. Participei de salão de humor. Eu mandava a tira pra revista pra ver se publicava. Eu cheguei na época, eu lembro que eu fiquei super orgulhoso. Não sei se vocês lembram, mas na Folha de São Paulo tinha um caderno... Que era um caderno meio de adolescente, chamava Folha Tim. E ele abriu espaço pra quadrinho. Eu cheguei a mandar, eu cheguei a ser publicado lá, uma vez. Nossa, eu fiquei muito feliz com aquilo, cara. Fiquei muito contente. Então, assim, não é que eu não tinha tanta preocupação de onde eu ia tirar. Eu só queria fazer. A preocupação maior é onde eu vou enfiar isso depois, entendeu? E aí que entra os doidos, né? Vamos fazer um jornal, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer uma exposição, né? Você acabou de assistir um corte do Se Liga No Pode. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, o seu comentário. Ative o sininho para mais atualizações. E nos siga nas redes sociais.